Cumprimento a excelentíssima vereadora Mirim Glória, aos componentes da mesa de diretora de Gaspar, aos colegas vereadores Mirins, aos estudantes do Menino Jesus, a todos um bom dia. Hoje eu gostaria de abordar um tema que penso ser de muita importância para a sociedade e para nós como cidadãos. O trabalho voluntário. É muito fácil encontrar quem precisa de ajuda. As ONGs atuam em várias áreas e tem demanda constante dos mais diversos profissionais. Não é difícil encontrar o perfil que lhe interesse e que esteja fisicamente próximo de você. Você é quem define o tempo de dedicação. Assim fica fácil conciliar com seus estudos. Mas atenção, é preciso ser responsável e manter o compromisso assumido com a entidade. É um bom momento para treinar o que você aprende. Escolher uma atividade ligada à sua área é a melhor opção. A atuação é mais abrangente do que em um estágio convencional. Na maioria das vezes, as estruturas são pequenas e quem trabalha realiza um pouco de tudo. A ampla visão de todos os aspectos da atuação profissional é extremamente positiva. A possibilidade de desenvolver projetos e colocar ideias em prática em uma entidade é muito mais simples do que em grandes empresas. Elas possuem processos decisivos mais longos e nem sempre estão abertas a inovações experimentais. Trabalho voluntário é uma via de mão dupla. Voluntariado é uma experiência espontânea, alegre, prazerosa e gratificante. Voluntariado doa energia, tempo e talento, mas ganha grandes coisas em trocas, como contato humano, convivência com pessoas diferentes, oportunidade de viver outras situações, aprender coisas novas e satisfação de se sentir útil. A ação voluntária é tão variada quanto as necessidades da comunidade e, tradicionalmente, no Brasil, o voluntariado se concentrou na área da saúde e no atendimento a pessoas carentes. O reconhecimento da audiência nessas ações, nessas áreas, não é contraditório com a valorização de novas possibilidades de voluntariado nas áreas de educação, atividades esportivas e culturais, proteção ao meio ambiente, etc. Cada necessidade social é uma oportunidade de ação voluntária. Cada um é voluntário ao seu modo. Alguns são capazes individualmente de se identificar com o problema, arregaçar as mangas e agir. Outros preferem atuar em grupos. Grupos de vizinhos, de amigos, de estudantes, de colegas de trabalho, que se mobilizam para ajudar pessoas e comunidades. Por vezes, é uma instituição inteira que se mobiliza, seja ela um clube, uma igreja, uma entidade beneficente ou uma empresa. Voluntariado é uma escolha. Cada um contribui na medida de suas possibilidades, com aquilo que sabe e quer fazer. Uns têm mais tempo livre. Outros só dispõem de algumas poucas horas por semana. Alguns sabem exatamente onde ou com quem querem trabalhar. Outros estão prontos a ajudar no que for preciso, onde a necessidade é mais urgente. Cada compromisso, no entanto, é para ser cumprido. Voluntariado é um fenômeno mundial. A escolha no ano de 2001 pelas Nações Unidas, como 5 de dezembro, representa o reconhecimento internacional do voluntariado como fenômeno contemporâneo e global. Essa celebração é uma oportunidade de ser aproveitada para consolidar o voluntariado no Brasil como componente essencial de uma sociedade cada vez mais democrática e participativa. Enfim, ações de voluntariado, além de fazerem bem para a sociedade, também são importantes para nós como seres humanos, pois recebemos o afeto e a gratidão tão significativos para nossas vidas e também para nossas futuras carreiras, sendo que empresas valorizam esses aspectos. Pessoas que prestam esse tipo de serviço, geralmente são proativas, trabalham bem em equipe e tendem a ser mais flexíveis. A gratidão consegue, em sua forma plena, ser mais bonita que a solidariedade. Então, a cultive, compartilhe e despete grandes sorrisos. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.